Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Minha Lua, eu sou o Caio Nobre e eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, manos, hoje Alanios Tsung, Deadly Alliance. Exatamente, meus amigos, estamos aí com o Alanios tirando uma folga ali da sua companhia com o Quan Chi, porque ele não aguenta, né? Mas é isso aí, meus amigos, estamos aqui pra poder falar de Deadly Alliance, né, cara? Aproveitar que a gente já tá fazendo essa brincadeirinha aí com o nome do jogo, porque este Mortal Kombat, meu amigo, foi um dos que tiveram os piores fatalities da franquia como um todo, rapaz. E vocês votaram aí novamente nos piores fatalities do jogo, e a gente vai trazer essa lista maravilhosa, ou não, pra vocês. Mas antes de a gente continuar, eu gostaria de pedir a você que tá assistindo pra deixar o seu like embaixo e se inscrever no canal, e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos, é uma regra do YouTube! Então já ativa aí pra poder ficar esperto, e vem com a gente! Então vamos lá, meu querido Alanios Tsung, se transforme aí na coisa pior que você consegue pensar, e comece aí com o quinto lugar dessa lista deliciosa dos nossos queridos inscritos. Bom, eu vou me transformar no Liu Kang Monopé? Isso realmente é uma coisa ruim. É a pior coisa que eu consigo pensar nesse momento. Meu Deus do céu, a MK11. Bom, a gente vai começar com uma dobradíssima aqui. Uma dobradíssima bem interessante, eu não tinha pensado neles não. Vamos lá, vamos dar uma olhada pra ver quem que é. Vamos lá, vamos lá. we parece que o que é isso que sabe. O que é isso? Vamos lá, vamos lá. Bom, a gente começa aí com Nitara e Cyrax. Eu vou falar pra você que o Fatality da Nitara pra mim tem tudo a ver com a personalidade dela e com a história dela dentro do Mortal Kombat ali. Ela é uma vampira e tal, então eu achei injusto. A única coisa que eu tenho pra reclamar é que esse Fatality é muito igual ao Fatality do Reptile no Mortal Kombat 4. Agora, pra falar do Cyrax... Ah, véi, eu não sei como é que eu vou falar desse negócio aqui, porque isso aqui é muito ruim. Eu acho que ele apareceu até na nossa lista, né? Apareceu. Esse aí do Cyrax, ele esteve na nossa lista sim, cara, de piores. Esse Fatality do Cyrax, ele é tão zoado, mas tão zoado, porque a animação do jogo ali, por ser um 3D, já começou ruim no Mortal Kombat 4 e eles conseguiram até dar uma piorada em alguns casos no Mortal Kombat Deadly Alliance, porque ele colocar aquela frutona toda ali dentro dele por inteiro, cara, não faz o menor sentido. Era pra poder ter explodido o robôzinho ali, entendeu? Daquela forma. É possível, porque ele começa a triturar a frutinha só depois que entra. Não é no momento que ele tá colocando a fruta lá dentro, entendeu? Então ficou muito esquisito. Ele ficar batendo a fruta ali no chão pra depois puxar também ficou esquisito. O da Nitara, cara, eu já não achei ruim. Como o Alanis disse aí, né? Condiz com a raça dela, vamos dizer assim, né? Já que ela é uma vampira. Realmente ficou bem parecido com o do Reptile no Mortal Kombat 4, mas eu acho que foi bem condizente, entendeu? Só abrir um parênteses, a Nitara é um personagem que eu gostaria muito de ver no Mortal Kombat 11, viu? Porque ela tem potencial pra uns negócios muito loucos, cara. Vamos lá, próximo da lista aqui, meus amigos, é um personagem também. Eu acho que esse aqui apareceu na nossa lista, se eu não me engano. E vocês conferem aí agora. Cara, esse Fatality do Kung Lao, eu achei uma piadinha de mau gosto. Por quê? A gente tem tanto Fatality bacana dele ali acontecendo no Mortal Kombat 2, no Mortal Kombat 3. E a gente teve coisas maravilhosas acontecendo com ele no Mortal Kombat 9, 10. Você vai olhar os retrospectos dele na era 3D, nesse Deadly Alliance mesmo. Cara, ele simplesmente tacar o chapéu no caroço ali, cair a fruta inteira no chão. Aí ele tipo, opa, deixa eu dar um chutinho na perna dele aqui pra poder recuperar meu chapéu. Aí o negócio sobe direto na mão dele. Ah não, cara, pelo amor de Deus, não caça graça não, porque ficou horroroso esse Fatality, mano. Ó, eu vou falar que eu achei simples demais esse Fatality. Mas eu preciso comentar que eu achei até que legal. Ficou meio B10 do jeito que ele vem andando, tem aquela pisada assim pro chapéu voltar. Eu acho que isso daí tem muita coisa a ver com o Kung Lao. Mas, ele chutar o joelho e o chapéu sair da cabeça. Aí não dá, né, mano? Eu não gosto desse tipo de Fatality que eles floreiam demais. O cara vai andando lá assim, pra depois fazer alguma coisa e tal. Eu fico com a sensação de, tipo, tô perdendo tempo pra próxima luta, entendeu? A terceira posição é uma cara de peso aí. Vamos dar uma olhada. Sem dúvida. Então, Caio, falando em fazer pose, tanta pose pra dar uma de senhor barriga, né? Ele dá aquele salto e ele vira literalmente um trampolim, né, cara? Ele vira uma cama elástica do avesso. Porque ele começa a cair em cima da fruta ali e vai explodindo os pedacinhos dela, cara. Ah, não. Não faz isso comigo, não. Pelo amor de Deus. Nem eu que sou pesado de jeito, se eu cair em cima da pessoa, eu faço isso, entendeu? Eu não sei. Com tanta coisa que o Boraijo tem ali, coisa única, né? Coisa dele. Por que pular em cima? A sensação que eu tenho é que eles foram pelo caminho mais rápido pra poder encerrar logo o desenvolvimento do jogo. Prazo curto, pouca grana, sei lá. Mas é isso aí, meus amigos. Vamos aqui, então, pra nossa segunda posição. Porque pode piorar, sim. Faz muito tempo que a gente não faz isso, mas a gente tá descendo essa ladeira maravilhosa. Nós já tropeçamos, já estamos ralando tudo aqui, entendeu? Porque essa lista tá demais. O segundo aqui, meus amigos, vocês conferem agora. Meus amigos, esse Fatality, ele é tão zoado, mas tão zoado, que a gente até tem desgosto do personagem como um todo, entendeu? Que tinha tudo pra poder ser legal. Eu e o Alan já até comentamos isso em alguns vídeos passados. Mas ele tacar aqueles ganchinhos no chão, esses elásticos que ele tem, entendeu? Puxar ali pra trás, depois ele levantar. E o pior ainda é ele levantar as perninhas, ficar um tempo parado no ar e depois ele ir pra cima da fruta ali, entendeu? Não, cara, não me faz negócio desse, não. E pelo menos ele tivesse ido diretamente quando ele tirou os pés do chão, beleza. Mas não, ele tinha que ficar ali levitando, entendeu? Não, para com isso. O pior não é nem ele levitando, né? O pior é o elástico ir pra trás, assim, ó. Eu não sei aonde é que ele pega a força ali, na hora que ele tá com o pé no ar, que ele, de repente, vai pra trás, assim, e vai pra frente depois. Eu até entendo qual que foi a ideia dos caras. Tipo, pensaram no sentido de, ele vai dar um impulso pra trás, pro negócio jogar ele pra frente, entendeu? Seria muito melhor se ele tivesse derrubado o cara, aí ele joga os dois elásticos no chão, dá um pulo muito alto e aí o elástico puxa ele com tudo pra baixo. O cara é muito melhor do que essa birosca aí. Pois é, meus amigos. Mas se vocês acham que não pode piorar, e todo mundo já sabe o que que vem nessa primeira posição, entendeu? Todos que conhecem o Deadly Alliance aí, então manda ver, Alanis. Bom, primeira posição é a vergonha da Netherrealm. Isso não sou eu que tô falando. Eles mesmos admitiram que ficaram com vergonha de ter colocado esse bagulho no jogo. Vamos dar uma olhada. No vídeo The History of Fatalities, perguntam se, puta, tem algum fatality que vocês arrependem de ter colocado? É unânime. Unânime eu não digo, mas tipo, 90% é o do Quan Chi que ele estica o pescoço do cara. A gente não sabe porque a gente pôs aquilo lá no jogo. Eu também não faço ideia de como eles pensaram nisso ali, entendeu? Porque o cara esticar o pescoço do outro daquela forma ali pra poder ficar uma girafona, não faz o menor sentido. Eu queria voltar no tempo e ser um mosquito no brainstorm deles, decidindo ali os fatalities pra poder ver quem que foi o infeliz que deu essa ideia e como ele fez todo mundo concordar com isso. Segundo esse vídeo especial, eles estavam tipo sem tempo já. E aí falaram, ah, vai esse mesmo. Mano, eu sem tempo não colocaria isso daí nunca. Faria igual eles fizeram num outro Mortal Kombat lá. Ah, no Mortal Kombat 4, que o Quan Chi copia o fatality de todo mundo. Exatamente, cara. Na falta de tempo, ao invés de inventar uma coisa zoada, pega um fatality dele que já foi usado antigamente aí e coloca nele de novo, entendeu? O pessoal vai chear do mesmo jeito? Vai, mas pelo menos não ia ficar tão ruim. Pois é, vai chear com um motivo mais razoável, né? Pô, meus amigos, então é isso. A gente vai ficando por aqui. Essa foi a lista de piores fatalities do Mortal Kombat Deadly Alliance feita aí por vocês. Espero que vocês tenham curtido aqui, cara, esse vídeozinho maravilhoso. Combinou bastante com a lista que a gente tinha feito aí anteriormente. Muito obrigado novamente a todos que votaram aí. Vocês são sensacionais. Esperem porque vai ter mais listas aí que a gente vai jogar lá na aba comunidade pra vocês votarem. E não se esqueçam novamente de deixar o seu like aí embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder uma notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou se eu dou uma olhada pro fim esquerdo e direita de cada um de vocês. Até mais, né? Fumos! Fumos!